Conselho da minha mãe E o Zé Polvinho, resolvi deixar de lado Tô dando tchau, pro Zé Calcado E os bicos sujos estão todos incomodados também Para, analisa bem, a tal da Mercedes Para, vê se fica zen, nada vê se fica zen Para, de graça meu bem, porque eu te acho neném Para, de brincar com alguém, que sempre quer te ver bem Para, analisa bem, a tal da Mercedes Para, vê se fica zen, nada vê se fica zen Guai, seu app de vídeos curtos